Confederação Intersindical Galiza, pelo seu oitavo congresso, agradecer o convite de podermos participar tanto neste seminário internacional como no oitavo congresso, que está a ser celebrado neste momento atípico com características únicas na história da humanidade. Companheiras e companheiros, nós vivemos um momento de luta global contra um inimigo comum, implacável, persistente, mortal e eficaz na sua disseminação. O Covid-19, que com o menor descuido, todos somos contaminados. Sabemos que o Covid-19 afeta o mundo do trabalho, pelo que todos nós temos que nos unir, temos que ser resilientes para podermos derrotar o Covid. Este é o momento de aprendizagem para essa nova abordagem, derrotar o Covid e libertar o mundo do trabalho deste mal. Companheiras, companheiros, o meu país, Cabo Verde, situado no meio do Oceano Atlântico, a 500 quilómetros da costa ocidental africana, de um momento para o outro passou a ser denominado, passou, melhor dizendo, de país pobre para país de rendimento médio. Mas isso foi devido à boa governação. Apenas isso. Porque nós, cabo-verdeanos, nós não temos condições financeiras, econômicas, de ser país de rendimento médio. Apenas devido à boa governação do governo anterior, é que nós tivemos essa denominação. Nós somos um país pobre, de cerca de 500 mil habitantes residentes, mas muito mais habitantes na diáspora. Temos muito mais cabo-verguenos na diáspora do que no nosso país. do que em Cabo Verde. Somos dez ilhas em que uma não é habitada, mas é um país resiliente, porque já temos seca severa e conseguimos dibelar até hoje. E, como eu disse, o Covid em Cabo Verde também foi devastador. E, sendo um país de economia frágil, alicerçada ao turismo externo. Temos duas ilhas vocacionadas para o turismo, que é a Ilha do Sal e a Ilha da Boa Vista. Então, imaginem, de um momento para o outro, todo o país ficou paralisado. Os trabalhadores foram para casa, perderam os seus postos de trabalho, outros viram os seus rendimentos diminuídos, porque entrou-se no lay-off, ou seja, as empresas, algumas tiveram que reduzir o horário do trabalho para trabalhadores de empresas em que suas atividades são essenciais. Não puderam fechar as portas, porque são atividades essenciais para vivermos, como, por exemplo, o mini-mercado, as farmácias, a empresa da eletricidade, etc. Não puderam entrar no lay-off. Mas, como eu disse, houve o aumento da precariedade. De um momento para o outro, os trabalhadores ficaram sem nenhum rendimento, particularmente os trabalhadores do setor informal. e, consequentemente, houve um aumento da pobreza. É claro que o governo tomou algumas medidas para minimizar o efeito da pandemia. Fez-se, deu-se algum recurso, algum rendimento, algum subsídio para os que nada tinham, particularmente os do setor informal. e recebemos muitos apoios, muitos apoios, porque Cabo Verde é um país não alinhado, é um país que tem amizades, parcerias com todos os países, mesmo o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, países europeus, americanos, apoiaram Cabo Verde com ajudas monetárias e também com vacinas. Neste momento, temos cerca de 80% da população vacinada. Isso é muito, muito bom, porquê? Porque já há uma retoma, já há um bom início no turismo. Alguns países, Cabo Verde já saiu da lista vermelha de alguns países europeus que vinham para Cabo Verde para o turismo. Então, já temos o início da atividade, alguns trabalhadores já iniciaram os seus trabalhos, mas a precariedade continua. os empregadores aproveitam este momento de fragilidade para explorarem. Então, muitos iniciaram as suas atividades, mas com a diminuição do salário. Mas têm que fazer porque é melhor do que ficar em casa sem nenhum rendimento. mas também eu gostaria aqui também de falar que no meu país as instituições do trabalho, ou seja, a direção geral do trabalho, a inspeção geral do trabalho não funcionam. São os sindicatos que denunciam, que acompanham os trabalhadores em situação de dificuldades. essas instituições não funcionam, apenas existem por existir. Mas companheiras e companheiros, eu gostaria de dizer que neste momento nós temos que nos unir, temos que juntar as nossas forças para exigirmos reivindicar que os nossos governos ratificam uma grande convenção que foi adotada pela OIT na sua centésima oitava conferência, que é a convenção 190 e a recomendação 206 que fala sobre a violência e o assédio no local de trabalho. Porque esses males agora vieram ao de cima. Já há muitos trabalhadores que estão a denunciar a violência e o assédio. Então, para que possamos enfrentar os empregadores, temos que ter essa lei no nosso ordenamento jurídico. ou seja, os nossos governos têm que ratificar essas leis, que é de suma importância para o mundo laboral. E dizer que nós estamos muito contentes por estarmos aqui a confraternazar com a confederação intersindical Galiza, neste momento atípico, porque normalmente, numa situação normal, seguramente esta sala estaria cheia. E hoje estamos separados, porque são protocolos do Ministério da Saúde e temos que cumprir para pararmos com derrotar este mal. Eu só queria agradecer a todos e a oportunidade e dizer que a luta continua e a vitória é certa. Aplausos